Oh, crazy? Não me importo se eu faço! Uma série desse jogo aí Então vou estar fazendo E eu quero ver o apoio de todo mundo aí, beleza, galera? Então já deixa seu like aí se você quer mais vídeo desse jogo, ok? Deixa bastante like aí É assim mesmo se você não quiser mais vídeo desse jogo, galera Você deixa like aí também Porque eu vou gravar esse jogo e vários outros jogos aí Diferente, ok? Mano, vocês podem ver que o Rebirth O máximo que fizeram foi 6 Porque Rebirth aqui nesse jogo é muito caro Vocês não tem noção Se vocês querem ver aí, galera Eu também entrando nesse rank aqui, ó Eu quero entrar nesse rank aqui de Top Miners Que são os que mais coletam, entendeu? Então já vou estar comprando uma coisa aqui Que vai estar ajudando demais Que é o quê? A mochila infinita Ajuda demais Muito bacana aí, muito top Tá bom? E eu vou estar colocando um código aqui, galera Que vocês vão gostar também Vamos ver quanto de... De money dá, né? Esse código, ó Que é Miner O dono do jogo não falou quanto dá Esse código aqui Mas vamos ver quanto é que vai dar Miner 250 de coins Entendeu? E eu já tinha feito um vídeo Ontem, se eu não me engano Foi ontem mesmo Entendeu? Colocando e ganhando 650 de ouro Esse inscrito aqui pediu salve Então eu vou mandar... Tava mandando salve pra ele, ó Tá vendo? Manda salve O Jipper 7777 Salve aí pro Jipper 7777 Então vamos lá, galera Eu vou estar comprando uma mochila Infinita Vou estar comprando aqui mesmo, ó Sabe 700 e o books Vamos lá Você pode ver que eu só tinha 700 certinho, ó Pronto Vamos ver Tem que ir lá agora Pegar aqui a mochila Vamos pegar aqui a mochila infinita Galera, a mochila infinita Ela é muito da hora desse jogo aqui Vocês não tem noção Tipo, é bem da hora Fica vendo Só porque, galera Eu ia ter que gastar tudo isso, ó Olha o tanto de dinheiro que eu ia ter que gastar Olha só isso aqui 7 milhões e pouco E esse balde 12 milhões e meio Então, eu comprando a mochila infinita, ó Como você pode ver Já está equipado, ó Já está equipado a mochila infinita, galera Olha nas minhas costas aqui, ó Nossa, mano Que mochila top Gostei demais É sério, galera Eu gostei Meu irmão comprou a Nucky, ó A bombinha Nucky O Capolar lá Vocês conhecem, né? O Decapolar Ele gravou um vídeo aí Comprando essa bomba aí Vocês podem estar indo lá no canal dele lá, beleza? Ele faz parte da família Blocks O cara é top E também aí Tá aqui dentro do mapa Meu irmão Que também faz parte da família Blocks Que é o Empire Blocks Aí na descrição Vai estar todos os canais, galera De quem participou da família Blocks Vocês podem estar dando um apoio aí Uma ajuda pra eles, beleza? Então vamos lá Estar coletando mais aqui Olha lá O bom da mochila infinita, mano Que agora eu posso ficar muito tempo aqui embaixo Eu tinha que ficar subindo lá, galera Muitas vezes A cada 5 mil que eu coletava Eu vou ter que subir lá em cima Então agora vamos ver quanto que vai É infinito, né? Dá pra ficar bastante tempo aqui Tem outro escrito aqui também Que é o LoboBR9 Like aí Salve aí pra ele também Vamos lá Vamos ver até onde a gente chega, né? Com essa mochila infinita Eu quero descer até lá embaixo Nesse joguinho, galera Só que essa ferramenta que eu estou É muito ruim Então eu vou fazer o quê? Eu quero uma ferramenta melhor, né? Só que agora Dá pra ficar muito tempo aqui embaixo Muito tempo Ih, bugou aqui Em vez de quando dá um bug aí, galera Você tem que soltar o mouse E começar a apertar de novo Então Tem que tomar cuidado aí Pra não dar problema Quando você for deixar em automático Alguma coisa do tipo E vamos lá pegar bastante Olha só Já tem 4 mil, galera Então, mano Dá pra focar bem aqui Subir lá em cima Só que tiver bastante Mesmo quando você tiver certeza Que já dá pra você comprar Já o que você quer, né? Olha, tem buraco lá pra baixo, galera Ó O que é que eu estou fazendo aqui, mano? Olha lá embaixo Tem até o rubi aqui, véi Olha só esse rubi, galera Dá 1.400 Só ele De ouro aí E aquela esmeralda ali Vamos ver se a gente pega também Aquela esmeralda ali Ó, 1.100 Nossa Tá bem bacana, galera E quando você coleta eles Você desbloqueia Aquelas conquistas, né? Ó o ouro aqui Você desbloqueia aquelas conquistas lá Nossa, galera Os caras estão longe já Vou matar lá embaixo Os caras já estão no roxo já, mano Ó isso aqui Ô, louco Os caras estão aqui embaixo já E vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que aqui Agora vai ser bem melhor Só que o valor É a mesma coisa, ó O meu tá 4 Porque eu comprei o VIP também Por isso tá 4 E por que eu decidi comprar A mochila infinita, galera? Porque agora com a mochila infinita Vamos dizer assim Dá pra me fazer uma série de boa Desse jogo Farmar bastante aí Que eu quero fazer vários vídeos épicos Da hora aí, entendeu? Então preciso muito Dessa mochila infinita Porque eu não tenho tempo Pra jogar o dia inteiro também Então se eu tiver essa mochila aí Eu não vou precisar gastar dinheiro Comprando um monte de mochila Eu vou focar apenas na arma A única coisa que eu vou focar Focar agora é apenas na arma Entendeu? E depois eu quero tá melhorando, galera Eu quero Talvez eu vou fazer rebirte lá, mano Porque rebirte é 10 milhões Mas também Dá dois Tipo, duas vezes mais De dinheiro no jogo Então eu vou fazer o seguinte Se vocês querem Que eu faça rebirte, mano Deixa like Basta um like aí Comenta aí Só pra mim ficar sabendo Eu vou tá lendo os comentários, tá bom? Então se você tá assistindo o vídeo até agora Já comenta aí O Robson O Robson O Robson O Robson O Robson Airtel Falou aqui Sou seu fã É, nós tamo junto, maninha Obrigado aí Obrigado a todos vocês, né, galera Pelo apoio que vocês têm dado aí no canal Por tá ajudando aí Entendeu? Teve vídeo aí, mano Que passou de 100 compartilhamento Tipo, muita gente compartilhou já Então muito obrigado a todos vocês aí Que tão ajudando aí Da hora Só sei que ali eu não consegui pegar não Meu irmão conseguiu pegar aquela Pedra rara lá Pedra rara Eu não consegui pegar Nossa, entrou em colapso Ok Entrou em colapso Então vamos tá vendendo aqui Nossa, deu bastante, galera Deu bastante até Vamos ver se tem uma arma melhor aqui Pra gente tá pegando Ferramenta aqui 250 mil essa bomba 250 mil Então vamos focar aí Pra pegar ela, né Eu quero pegar aquela aqui De milhões, galera Aquelas lá de milhões Ó como aqui é Fica tipo uma barreira aqui, né Ninguém pode passar Lá tem que chegar em 100 Vamos lá, então 1, 2, 3 e já Vai, todo mundo O bom seria todo mundo junto, né Pra chegar até lá embaixo Só sei que demora muito Pra entrar em colapso aqui, galera Por isso que eu gostei muito Desse jogo Ele demora muito Pra entrar em colapso Nossa, aparecem fósseis Aparece osso de dinossauro Sabe? Só que eu acho que era Parece a mesma coisa Só que Aqui tem diferença Tem os osso de dinossauro E tem o fósseis Deve ser fósseis De alguma coisa diferente Você viu ali os dinossauro Acabei de pegar Só que não é muito bom, não Não é tão, tão bom, não Vamos lá Preciso de uma ferramenta melhor Que essa aqui já era, mano Será que não tá dando mais? Eu tava pensando em pegar Que era 250 mil Mas logo em seguida Teve uma queda de 350 mil Eu acho que vai ser melhor Pegar de 350 mil, né Eu acho Mas vamos pensar bem aí No caso, né Pra gente tá vendo lá Nossa, a gente já tá aqui na Na pedra preta já Ó o tanto de louco aqui, galera Tá todo mundo louco aqui Vamos lá Coleta bastante aí É, eu acho que eu já vou direto Pra aquela de 350 mil, né Mas vamos lá Pega bastante Deixa eu olhar outra pedrinha Olha a outra E vamos lá Ixi, isso aqui demora, galera Pra chegar no bloco Porque os blocos aqui Melhoram muito fácil Lá no teaser hunt simulator Os blocos eles Ficam bastante tempo No bloco ruim, entendeu E aqui não Aqui você pode ver, ó Em 82 blocos Já tá no bloco No preto aqui Tá na pedra Preta já, né No teaser hunt lá Se demora muito Pra chegar em nenhuma pedra Quero dizer Numa areia Vamos lá Tá coletando também aqui Esses minérios Que é o silver O copper Vamos aproveitar bem E o bom, galera Que eu já tô no No rank aí, ó Epic miner Entendeu Então eu quero subir Cada vez mais O máximo que tem lá De rank é 5 milhões Que é aquele Goldly Acho que é Goldly miner Uma coisa assim Só sei que é da hora, mano Fica aquele título amarelo Então é bacana Vai ficar meu nome O título E depois o VIP Então fica bem Da hora O meu irmão tá jogando bomba aqui Pra querer dar lag aí no vídeo, galera Vamos lá Pega, pega, pega mais Vamos pegar bastante aqui Nossa, galera Já tô com mais de 8 mil já, mano É muito rápido É muito rápido Pra pegar Nossa, eu tô pensando Comprar aquela Game Pass Pra ganhar o dobro De dinheiro aqui Não Eu já peguei o VIP, né Que dá o dobro de money De ouro, né Agora eu queria O que pega mais rápido Tem uma aí Que você pega o dobro De velocidade aqui Pra coletar Aí sim eu ia fazer Vídeo farmando aí, hein, galera Mostrando pra vocês Entrando em rank e tudo Mas vamos lá, né Quem sabe amanhã Eu consigo Já comprar e gravar vídeo Se vocês quiserem, claro, né Eu quero Galera, eu quero gravar vídeo Comprando tudo Comprando tudo Esse jogo É batendo o método de money Quero fazer muitos vídeos Desse jogo Então é bom Vocês tá apanhando Bastante aí Que eu acredito Também que vocês vão gostar Desse jogo Porque vocês gostam Daquele Teaser Hunt Simulator Lá, né Que é o caça de tesouros E esse jogo aqui também Vamos dizer assim Ele é bem parecido Com aquele, entendeu Ele é muito parecido Com aquele Já estamos na vermelhinha Aqui Então vamos lá Olha só o tanto Que eu já tô, galera Doze mil Deixa eu levar lá Vamos ver quanto é que dá Doze mil e trezentos Nem muita coisa não Mas, ó Cinquenta e dois mil Vixe, ajudou bastante Vamos ver o que é Que eu vou comprar aqui mesmo Aqui, galera Ó, tá vendo Duzentos e cinquenta mil Só que eu acho que é melhor Comprar essa outra aqui, ó É tudo bomba, galera Então é melhor Comprar essa bomba aqui Que é Três e sessenta mil Então vamos juntar aí, né Três e sessenta mil Porque a diferença Dessa que eu estou Que pega apenas cinquenta Se não me engano Pra aquela lá Que pega cento e cinquenta Tipo, é como se fosse Três dessa, né Então Querendo ou não aí Tenho grandes resultados, né Vamos lá Estamos chegando aqui Onde a gente queria Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like aí Se inscreve no canal É nóis, tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Falou